Olá, meu povo! Seja bem-vindo novamente ao meu canal de A Tica do Seu Ar. Hoje é meu aniversário, então coloque um feliz aniversário aí pra mim nos comentários. Fiz logo sair de casa pra poder me levar pro passeio, que lá no mundo gosta muito de dirigir, dirige por obrigações. E a gente vai tomar um café num lugar que eu tô já há um tempinho, com vontade, tô até meia temática, que chama Barney Café. Vou colocar aí pra vocês, aqui embaixo. É um lugar com estilo meio country americano, sabe? Que tem café americano. E ele é todo temático, e é bem bonito, parece um celeiro. Gente, coisa de pinta, coisa linda. E aí, eu ajudo, fiz o Lucas me levar o meu presente aniversário. É em Vinhedo, é uns... uma horinha. Uma horinha. Uma hora de barulhinha. De modo barulhinha, então é uma horinha. São Paulo. São Paulo, vai dar uma hora. Ou 40 minutos, dependendo do local de São Paulo vocês estão. Mas chega de falar, bora lá. Olha o ponto de olho, gente, com esquerda, e esquerda. Olha o ponto de olho, gente, com esquerda, e esquerda. Olha o ponto de olho, gente, com esquerda. Vou falar um pouco pra vocês como foi a experiência no café. Nós chegamos por volta das nove e meia, e conseguimos pegar a penúltima vaga. Então, essa já vou deixar de dica, cheguem cedo. Assim que a gente chegou, a gente foi colocar nosso nome na fila de espera, e eles me daram um bóton de aniversariante, e isso foi muito especial. Olha aí a gente conhecendo a casa, vendo os ambientes, vendo aonde a gente queria sentar. O cardápio deles é composto por um café americano. Então, tem ovos mexidos, tem o UFO, tudo que a gente tem vontade de experimentar, de café da manhã americano, tem lá. Eu estava muito curiosa pra saber se o banheiro era temático também, e era, gente. Banheiro todo estilo celeiro, e quando você abria a porta, fazia um barulho de animal, sabe? Como se você estivesse num estábulo mesmo, bem legal. Eu, apaixonada pelo gancho de arroz que eu queria levar pra casa. Música E esse foi o nosso café da manhã. Serve de duas a três pessoas, porque a gente levou pra casa. Outra coisa, o café lá é refil, então a sua xícara nunca fica vazia, e vale muito a pena. Como eu era aniversariante, eu ganhei um creme de café muito gostoso, só que estava muito quente, estava derretendo, mas estava muito bom mesmo. No próprio café, eles têm uma loja de conveniência com vários itens farmhouse. Eles também oferecem um chá gratuito pra você tomar. O chá deles, eu não tomei, mas parecia muito bom. Eles também, ó, tem carregador aí sem fio. Então, assim, é uma estrutura muito boa, que tem loja, o café, a decoração, tudo eu achei muito bonito, muito instagramável e muito gostoso, aconchegante. Música 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 Vamos tudo que é bom! Música 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 Chegamos em casa agora, e deixa eu falar as considerações antes de sair da minha memória. Tá fresquinha, mas na minha memória, então eu vou conseguir dar as considerações. Música Gente, muito gostoso do lugar. A atmosfera dele, você entra mesmo naquela atmosfera de meia calter, meia calter, sabe? E pra quem é cristão vai adorar, porque tem músicas cristãs, meia calter, sabe? Então, vai gostar. Tudo que a gente comeu é muito gostoso. O valor é, né? Só o gatinho, mas eu acho que vale pelo que entregou, assim. Tudo muito gostoso, a quantidade que veio boa, a tabu que a gente pegou, eu mostrei pra vocês. Dava até pra três pessoas, porque a gente trouxe tudo pra casa. Eles embalaram bonitinho. Ah, como hoje era meu aniversário, eles deram um pin. E aí, todo mundo via, quem trabalhava lá, que era meu aniversário, aí todo mundo dava parabéns, felicitações, falava que eu me abençoe, então eu achei isso bem legal. O atendimento mesmo, eles são muito bons, assim, comida, tudo, atendimento. A única coisa que a gente não gostou muito é que os pratos que eles dão é prato descartável pra comer, sabe? Então a gente não gostou muito disso. Acho que foi o único ponto negativo, mas de resto, assim, perfeito. A gente amou, passei com cara de viagem e a comida é boa, bem gostoso. E chegamos agora, porque a gente passou em outro lugar também, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse passeio de aniversário, mas esquece de me dar feliz aniversário. E beijos, até a próxima. E aí Tchau. Tchau.